Olá turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olá alunos, professores, pais e ou responsáveis. Vamos dar início a uma jornada de aula de matemática. A semana está só começando e nós vamos falar sobre multiplicação. Isso mesmo, hoje dia 5 de outubro de 2021, convido você a ficar comigo até o final desta aula. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos construir os fatos básicos da multiplicação por meio da observação de regularidades na tabela de multiplicação e ou através de diagramas. Isso mesmo, hoje nós vamos ver a multiplicação em uma tabela e vamos ver também a multiplicação em diagramas. Exatamente isso, tá certo? E antes de iniciar a nossa aula, o que a gente precisa? Pegar todo o nosso material, não é isso? Todo o nosso material. A garrafinha com água, lápis, caderno, borracha, tá ok? Todo o material necessário para a nossa aula. Eu vou dar um minutinho para você que esqueceu de pegar todos os materiais necessários, tá ok? E antes de iniciar a nossa aula. Eu vou dar um minutinho para você que esqueceu de pegar todos os materiais necessários, tá ok? Então vamos lá dar início a nossa aula? Olha só! Hoje nós vamos falar sobre multiplicação. Olha o nosso sinalzinho da multiplicação. É esse x aqui, tá? Esse é o sinalzinho da multiplicação. Nós falamos bastante e praticamos sobre subtração, que é esse sinal de menos, não é isso? E sobre adição, que é esse sinal de mais, tá certo? Nós vamos iniciar agora uma nova jornada falando sobre multiplicação. Isso mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos ver, vamos iniciar nossa aula com multiplicação e a tabela pitagórica, certo? A tabela pitagórica, também chamada de tábua ou tabela da multiplicação, é um quadro de dupla entrada, no qual são registrados os resultados das multiplicações. De uma vez ou de 10 em 10. Pareceu bem grande, né? Esse conceito, muito... que vai dar muito trabalho, é muito grande essa tabela de 10 em 10, mas não é nada disso. Vocês vão ver que é tudo muito simples, tá certo? Então, vamos lá? Construir a nossa tabela pitagórica juntos? Olha só. Aqui vocês estão vendo, primeiramente, a nossa tabela já tá montadinha, tá certo? Nós temos os numerais aqui nas linhas e nas colunas, todos de 1 a 10, não é mesmo? Olha só. Primeiramente, como é que nós vamos fazer essa tabela pitagórica, professora? Como é que nós vamos construir uma tabuada de multiplicação nesses quadradinhos, nessas células? É isso que nós já aprendemos? Cada célula dessa? Olha só. Primeiramente, a gente vai fazer assim, olha. Vamos ver o de 1, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, nós vamos colocar o resultado. Da mesma forma os demais, olha. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, certo? Nossa, e o que são 2 vezes 2? São 2 vezes o número 2. Como que é 4 vezes 5? Olha só, é só ver mais ou menos como a gente fala. São 4 vezes o número 5. Então, vamos dar início? Olha só. Primeiramente, o que é o 1? O 1 multiplicado por 1. É sempre o número que é multiplicado por ele mesmo. Olha só. 1 vezes o número 1, quanto que é? 1. 1 vezes o número 2. 1 vez o número 2, 2. 1 vez o número 3, 3. 1 vez o número 4, 4. E assim por diante, certo? O 5, 6, 7, 8. 1 vez o número 9, 9. E 1 vez o número 10, são 10. E agora, o número 2. O que é o número 2? É o quê? É o 1 mais 1, certo? É o 1 duas vezes. É o que nós construímos aqui, olha. Do número 1, 2 vezes, certo? Olha só. 2 vezes o número 1. É o 1 mais 1. Só você somar o mais 1, 2, certo? Quanto é 2 vezes o número 2? É o 2 mais 2, que são 4, certo? 2 vezes o número 3, quanto que é? 3 mais 3, que são 6. Estão entendendo? Olha só, o que foi que eu falei primeiramente. E a tabuada do número 2, de multiplicação, é o quê? É o 1 mais 1. É o resultado da tabuada, da multiplicação de 1, duas vezes, certo? Então, olha só. 2 vezes o número 4, o que é? É 4 mais 4, que são 8. 2 vezes o número 5. 5 mais 5, que são 10, certo? 2 vezes o número 6. 6 mais 6, que são 12. Entenderam? Olha só. E assim, nós vamos continuando. 2 vezes o número 7, 14. 2 vezes o número 8, 17. 2 vezes o número 9, 18. 2 vezes o número 10, é o 10 mais 10. 2 vezes o número 10. 10 mais 10, 20. Tá certo? E o número 3, como é que a gente faz? O 3 é o quê? É o 2 mais 1. É esse resultado do 2 e do 1, que nós já fizemos aqui, olha só. Olha, 3 vezes o número 1. É o quê? Ó, 2 mais 1, quanto que é? 3. Tá certo? 3 vezes o número 2. A gente não viu aqui que são o 2 e o 1. 2 mais 1, não é isso? Então, 3 vezes o número 2. É o quê? 4 mais 2, que são 6. 3 vezes o número 3. É o quê? 6 mais 3, que são 9. Entenderam direitinho? Tá vendo como é bem fácil? 3 vezes o número 4. É o 8 mais o 4. Quanto que é 8 mais 4? 12, certo? 3 vezes o número 5. É o quê? É o 10 mais o 5. Quanto é 10 mais 5? São 15. Não é mesmo? 3 vezes o número 6. 12 mais 6, que são 18, tá? E assim a gente vai dar continuidade. Não se preocupe que ao final eu vou dar um tempinho pra vocês tirarem a foto, fazerem um print, que tem também a tarefinha de casa aqui durante a nossa tabela, tá? Vamos ver agora o 4. Olha só. O 4, qualquer um número que dê uma soma de 4. 2 mais 2, a de 2 aqui, 2 vezes, certo? Sai o resultado do 4. Ou a de 3 mais o 1, tá certo? Então, olha só. 4 vezes o número 1. Vamos pra 2. Não é aqui 2 vezes? 2 mais 2. Então, 2 mais 2, quanto que é? 4. 4 vezes o número 2. Olha só aqui, ó. 4 mais 4, quanto que é? 8. 4 vezes o número 3. 6 mais 6, 12. Ele disse também que pode ser 3 mais 1, né? Isso, ó. Aqui, ó. 3 mais 1. Então, vamos lá. 4 vezes o número 4. 3 mais 1, né? 12 mais 4, quanto que é? 16. Tá vendo como dá certinho? 4 vezes o número 5, ó. 15 mais 5, quanto que é? 20. Tá certo? Basta vocês fazerem toda essa soma. Deixa eu completar aqui, pra nossa aula não ficar tão extensa, que nós vamos ter muito mais. Vamos ver a de 5. Olha só. A de 5 pode ser o quê? A de 3 mais a de 2. Então, olha só. A de 5. Deixa eu apagar aqui pra gente não confundir, né? A de 5 pode ser a de 3 mais a de 2. Não é mesmo, ó? 3 mais 2. Bora lá. 5 vezes 1. Vamos ver se dá certo. 3 mais 2, quanto que são? 5, né? 5 vezes o número 2. Então, ó. 6 mais 4, quanto que é? 10, tá? 5 vezes o número 3, ó. 9 mais 6, quanto que é? 15. Basta fazer essa soma. 5 vezes o número 4, olha. 12 vezes 8, que dá continuidade, tá? Olha só. 5 vezes 4, são 20. Gente, olha só. A número 6. Vocês vão ficar aqui com esse restinho da tabuada de 5, certo? E vocês vão construir essa tabela pitagórica na de 5. As demais eu vou construir com vocês somente as 3 primeiras. E logo após eu vou deixar um tempinho. Vamos só prestar atenção, foco aqui, que depois eu vou deixar um tempinho pra vocês tirarem o print e dar continuidade na tabela, tá bom? Aí vocês fazem essa tarefinha, pratica bastante, tá? Olha só a de 6. O que que é a de 6? 5 mais 1. Então, olha só a de 6, ela diz que pode ser o 5 mais 1, né? A de 6 também pode ser o quê? A de 3, duas vezes. 3 mais 3, não são 6? Pode ser também, ó. 6 vezes 1, quanto que é? 6. 6 vezes 2, olha só. 12, ó. 6 mais 6, são 12. Não é isso? 6 vezes o 3, ele diz que pode ser o quê? A de 5 e a de 1, né? Ó, 6 vezes 3, quanto que é? 15 mais 3, são 18. Tá certo? Então, aqui vocês vão dar continuidade. Vamos ver a de 7. 4 mais 3. Então, a tabuada de 7 pode ser, na tabela pitagórica, a de 4 mais a de 3, olha só. 7 vezes o 1, 4 mais 3, quantos são? 7. 7 vezes o 2, olha. 8 mais 6, 14. 7 vezes o 3, olha só. 12 mais 9, 21. Tá certo? Vamos ver a de 8. 8 pode ser o quê? 5 mais 3. Pode ser a de 4 também. 4 mais 4. 4 mais 4, não são 8? Então, pode ser também, ele duas vezes, tá? Olha só. 8 vezes 1, quanto que é? 4 mais 4? 8, não é isso? 8 vezes o 2, olha só. Quanto é 8 mais 8? 16. Como ele disse aqui que pode ser a de 5 e a de 3, vamos lá. 8 vezes o 3, não é isso? 5, ok. 5 mais 3, quanto que é? 24. 15 mais 9, são 24. Tá certo? Olha a de 9. A de 9, você faz a de 5 mais o 4, tá certo? Ou um outro que dê um total de 9 também, tá certo? E temos alguns resultados aqui da de 9, pra você fazer essa configuração, tá? A de 10, 5 mais 5, 5 duas vezes. Pode ser a de 9 mais o 1, certo? Tudo dá um resultado na hora que você for somar e dá o resultado da tabuada de multiplicação. Verifique que aqui na de 1, olha só, nós temos um número de 1 até 10. De 2, nós temos os números de 2 em 2, olha. 2, 4, 6, 8, 10, certo? De 3, de 3 em 3, olha só. 3, 6, 9, 12, tá certo? Tá vendo que muito fácil? Olha o de 4. 4, 8, 12, 16, entenderam? Então, é muito fácil essa tabelinha pra vocês construírem e praticarem a tabuada de multiplicação, tá? Vou dar aqui dois segundinhos pra vocês tirarem um print e fazerem uma foto da tabela pra também dar continuidade à tarefinha que eu estou deixando pra vocês. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Então, as ideias da multiplicação. Nós não poderíamos deixar de falar das ideias da multiplicação. Nós temos a ideia de parcelas iguais. Então, vamos ver esse primeiro probleminha. Na mesa de Dona Luzia, tem três caixas com quatro docinhos em cada. Quantos docinhos tem ao todo nas caixas da mesa da Dona Luzia? Olha só. As três caixas com quatro docinhos cada. Certo? Em cada caixa tem quantos docinhos? Quatro, não é isso? Quatro mais quatro mais quatro igual a doze. Não é assim que nós vamos contar? Nós vamos fazer. Em três caixas tem quatro docinhos. Então, nós vamos juntar a quantidade de docinhos que tem em cada caixa. Quatro mais quatro mais quatro. E como nós vamos jogar isso para a multiplicação? Quantas vezes o quatro está repetindo aí, gente? Três vezes, não é isso? Então, na multiplicação ele fica o quê? Três vezes o número quatro. Fica bem mais fácil da gente resolver dessa forma. Tá certo? Ao invés da gente contar, eita, quatro mais quatro mais quatro são doze. A gente pode simplesmente fazer uma multiplicação. São quantas caixas? Três. Em cada caixa tem quantos docinhos? Quatro. Três vezes quatro? Doze. Prontinho. Essa ideia de parcelas iguais da multiplicação. Certo? Vamos para mais um exemplo? Um ferreiro precisa colocar ferraduras nas patas de seis cavalos. De quantas ferraduras ele vai precisar? Então, aqui, olha. Nós temos aqui os seis cavalinhos dele, né? Temos os seis cavalinhos. E ele quer colocar o quê? Ferraduras nas patas deles. Quantas patas cada cavalo tem? Hein? Aí nós vamos fazer, olha. Quatro, não é isso? Para cada cavalo. Quatro mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro. Quanto que é? Vinte e quatro, não é isso? Mas a gente pode minimizar isso na multiplicação. São quantos cavalos? Seis, não é isso? Cada cavalo tem quantas patas? Quatro. Pronto. Seis vezes o número quatro. Não foi isso que apareceu? Vamos olhar, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Seis vezes o número quatro. Não é isso? Então, deu um total de quanto? De vinte e quatro, tá? Essa é uma das ideias da multiplicação, tá ok? Estão marcando direitinho? Tirando fotos, fazendo prints? Então, vamos lá. Olha só. A configuração retangular. Certo? Isso mesmo. Vamos ver a configuração retangular. Para a gente contar quantos quadradinhos tem aqui, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Precisa tudo isso? Não precisa. A gente pode minimizar para descobrir isso somente contando quantas linhas e quantas colunas, tá certo? Nós vamos contar a quantidade que tem aqui, olha, quantas linhas. Uma, duas, três e quatro, né? E nas colunas elas não são iguais, né? A configuração retangular. E aqui tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Quando a gente faz isso, a gente chega na multiplicação. Quatro vezes cinco. Olha só. Não tem quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Não é isso? Poderia ser o quê? Cinco vezes quatro, professora? Poderia ser. E pode ser também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tem cinco assim? Quantas vezes? Uma, duas, três, quatro. Então, cinco vezes o quatro. Quatro vezes o cinco, que dá o mesmo total, tá certo? Então, nessa configuração, nós podemos dizer que são vinte quadradinhos. Olha só. Vamos ver se dá certo na soma. Quantos quadradinhos a gente tem aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, né? E se nós temos cinco, o que a gente faz? Cinco mais cinco, dez. Mais cinco, quinze. E mais cinco, vinte. Tá vendo como bateu? Como é muito mais fácil a gente fazer somente essa configuração, ver quantas linhas tem, quantas colunas e chegar a um resultado. Vamos ver um outro exemplo. Quantas linhas e quantas colunas? Vamos lá. Quantas colunas? Duas, não é isso? Quantas linhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, tem duas vezes o quê? Duas vezes o número dez, não é mesmo? Olha só. Aqui tem dez e aqui tem dez. Tá vendo? Então, tem o quê? Duas vezes o número dez. Sai bem mais fácil do que você contar todos esses quadradinhos. Tá vendo como é bem mais fácil? Vamos ver um outro exemplo. Quantos que tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, vinte. Nós temos vinte quadradinhos. Nós contamos um a um, não é isso? Mas nós podemos fazer a multiplicação. Uma vez o número vinte. Tá vendo como é bem mais fácil? Sai um resultado bem legal, bem mais rápido quando a gente aprende a multiplicação. Tá certo? E quem não sabe a multiplicação, basta fazer aquela tabelinha pitagórica que vai aprender rapidinho. Tá? Olha a outra configuração retangular. Um salão, ele tem cinco fileiras com quatro cadeiras cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? Então, vamos lá ver. Olha só. O salão, ele tem quantas fileiras? Cinco fileiras com quatro cadeiras, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco com quatro cadeiras. Um, dois, três, quatro. Como é que nós vamos fazer? Simplesmente na multiplicação. Cinco vezes quatro, vinte. Quantas cadeiras há nesse salão? Vinte cadeiras. Bem simples. É só a gente contar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas e multiplicar. Certinho? Vamos ver a ideia de proporcionalidade. Imagine que para fazer uma jarra de suco de laranja, eu gaste, olha só. Uma jarra, três laranjas e duas garrafas com água. E se eu for fazer duas jarras de suco, o que eu vou fazer? Eu só vou aumentar a proporção. Se para me fazer uma jarra, eu preciso de quê? Olha, vou me fazer duas jarras, não é isso? Eu preciso de três laranjas, então para me fazer as duas jarras, eu vou precisar de quê? De seis laranjas, eu vou duplicar. E para fazer uma jarra, eu não preciso de duas garrafas com água? Então, para me fazer as duas jarras, eu vou o quê? Aumentar as garrafas com água, tá? Aumentar a proporção, aumentar cada porção. Se para uma jarra eu preciso de três laranjas, para duas eu vou precisar de seis, não é isso? Se eu preciso de duas garrafas com água, para duas jarras eu vou precisar de quatro. Entendido direitinho? É muito simples, tá? Vamos ver aqui, vamos fazer uma torta com frango. Olha só aqui a receita da torta com frango. Os ingredientes, duas xícaras com leite, uma xícara com óleo, três xícaras com trigo, quatro colheres com queijo, uma colher com fermento, uma colher com sal e quatro ovos. O que ele quer? Quer que a gente triplique a receita. Aí eu vou fazer o quê? Duas xícaras com ovo. Dois, quatro, seis. É muito simples, eu faço só a multiplicação, né? Para triplicar, três vezes dois, seis, então seis xícaras. Três vezes uma xícara com óleo, três xícaras. Três vezes três são nove, então nove xícaras com trigo. Três vezes quatro, doze, então doze colheres com queijo. Três vezes um, três, então três colheres com fermento. Três vezes um, três, então três colheres com sal. E três vezes quatro são doze, então vou precisar de doze ovos, certo? Se pediu para triplicar, eu só multiplico, certo? Se ele pedir para duplicar, eu vou multiplicar por dois. E pronto, não vou fazer aquele monte de soma, juntando tudo, tá certo? Vamos fazer somente nessa ideia. Se triplicou, eu multiplico por três, ok? Então essa é a ideia de proporcionalidade em uma torta com frango. E se você for fazer com bolo, só você aumentar dessa mesma forma, tá? Multiplicação combinatória. Então vamos lá. Mírla tem três saias e quatro blusas. De quantas maneiras diferentes Mírla pode se vestir? Olha só. A Mírla tem três saias e tem quatro blusas. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Olha só. Ela pode vestir o quê? Essa saia com essa blusa, com essa blusa, com essa blusa e com essa blusa. Não é isso? Essa saia com cada blusa dessa. E essa aqui, olha só. Ela pode se vestir dessa mesma forma. Precisa a gente fazer tudo isso? Não precisa. O que nós vamos fazer? Pegar a quantidade de saia que ela tem e a quantidade de blusas. E vamos fazer uma combinação. Ela não tem três saias? E não tem três blusas? Pronto, a gente só faz a multiplicação. Três vezes quatro são doze. Como que é a pergunta? De quantas maneiras diferentes Mírla pode se vestir? Ela pode se vestir de doze maneiras diferentes. Ela pode fazer doze combinações diferentes com as suas três saias e as suas quatro blusas. Certo? Olha só a multiplicação aqui, olha. Das blusas e das saias da Mírla. Certo? Vamos ver se dá certo mesmo essas doze combinações que nós vimos anteriormente. A saia com a blusa branca. É isso? Cada uma com a sua blusa branca. Ok? A saia vermelha com a blusa verde. A branca com a blusa verde. E a preta com a blusa verde. Certo? Vamos fazer essa combinação pra gente fazer uma contagem e ficar mais fácil. A saia vermelha com a blusa preta. A saia branca com a blusa preta. E a saia preta com a blusa preta, né? E a saia vermelha com a blusa azul. A saia branca com a blusa azul. E a saia preta com a blusa azul. Certo? Então, viram que realmente ela pode fazer todas essas combinações, né? Isso? Usar as saias com cada blusa. E vamos ver quantas combinações realmente ela fez depois que nós colocamos nesse diagrama. Certo? Olha só. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá vendo? Isso foi só pra gente ver na hora de juntar todas as saias, todas as blusas, que é o nosso probleminha, que ele perguntou dessa vez. Tá certo? Pra vocês verem que todas as combinações é dar certo direitinho. Mas precisa fazer tudo isso pra gente chegar a saber quantas combinações ela tem que fazer diferente? Não precisa. Basta a gente pegar a quantidade de um e a quantidade de outro. Professora, precisa ser somente três vezes quatro? Que são três saias e quatro blusas? Não. Pode ser também as blusas, ó. Quatro vezes três, tá? Que dá o mesmo resultado, tá bom? Tá certo? Pode ser quatro blusas e três. Aí estão quatro vezes três. Não precisa fazer todas essas combinações e nem aquela outra arvorezinha que eu estava fazendo com vocês no início. Tá certo? Pra gente chegar a um resultado. Ok? Então, a nossa aula de multiplicação foi essa. Espero que vocês tenham absorvido muito conhecimento. Tá ok? E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.